Fala galera, tranquilidade total ou nada? Bem, eu vou muito bem, obrigado e sim cara, batemos os 200 vídeos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo que vem me acompanhando desde o primeiro vídeo. Beleza, eu sei que eu perdi muitos inscritos desde o primeiro vídeo, ok, ok, porque eu já comecei com esse canal com alguns inscritos, alguns amigos meus e esses amigos sim, eles me acompanham até hoje. Porém, no decorrer da nossa caminhada, alguns inscritos ficaram para trás e se tornaram inscritos fantasmas, o que me deixa totalmente triste, porque eu nunca mudei meu estilo. E se o cara gostou do meu estilo um dia e deixamos o canal de lado, pô, ele tá perdendo alguma coisa que ele gosta bastante, porque é o que eu costumo dizer pra minha namorada, há 10 anos atrás eu era a mesma pessoa que eu sou atualmente. Claro, eu não tinha tantas obrigações e tantos deveres a fazer, todavia eu era a mesma pessoa, a mesma criança e é assim que eu pretendo morrer, tá ligado? Então é isso meu, pô, muito obrigado, 200 vídeos, pô, é vídeo pra caralho, é muito tempo, dá pra você passar um mês inteiro vendo vídeo meu e puta merda, eu acho que, sei lá, um mês seria pouco. Mas enfim, eu tenho alguns planos para o canal, tá galera? Eu pretendo fazer muitos e muitos detonados e principalmente detonados nostálgicos, assim como eu fiz do Resident Evil 3. Pretendo trazer Resident Evil 1, Resident Evil 2 e por aí vai, tá ligado? Resident Evil 4 o pessoal tá me pedindo bastante, todavia não é algo que eu me interesso muito, mas a ideia não é Resident Evil, a ideia é coisa nostálgica. O pessoal anda perguntando, pô, Elismar, por que você não volta com o Elismar Challenge e era algo tão bom? Cara, eu posso voltar, tá? Na verdade eu até baixei um challenge que um carinha me mandou esses dias, eu acho que antes de ontem, não sei. E eu vou tá testando e se pá, eu faço um vídeo pra vocês, eu acho que vai ficar da hora o Elismar Challenge, algo que me dá muito prazer de fazer e sinceramente eu tinha parado de fazer, porque falaram que eu tava plagiando um cara e tal. Então, eu pretendo também comprar uma câmera e fazer muitos e muitos jogos de terror, algo que eu acho muito importante e interessante é que o cara mostre seus sentimentos, é... Cara, pela voz, mostrar os sentimentos pela voz, basicamente isso, só porque com a câmera mostrando o rosto da pessoa, eu acho que fica um pouquinho mais dinâmico, interativo. E é um dos meus planos para o futuro, o quadro Psicose vai ficar no canal, tá galera? Então é isso, Psicose, Minecraft com o Elismar Challenge e Detonados, basicamente esse vai ser o foco do meu canal, na minha concepção, mas existe a concepção de vocês, existe o que vocês querem, tá? E o que vocês querem realmente é muito importante para o futuro do meu canal, porque eu não quero que vocês caiam no decorrer da nossa caminhada até, sei lá, 500 vídeos. Eu quero que vocês me acompanhem, tudo bem? Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês realmente querem ver aqui no meu canal. Análises, detonados, gameplays variados e por aí vai, tá ligado? Então, se você viu um comentário de um cara e te agradou, tipo, ah, eu quero detonado de tal jogo, vai lá, clica no... Dá um... Um joinha, no comentário desse cara, eu acho que assim vai ficar um pouquinho melhor para me ver, tá? E realmente é importante, porque ao contrário do que os caras falam, tipo, ah, eu não faço vídeo para meia doze, ok, eu faço, porque eu sou da minoria, tá ligado? Eu penso assim, é zona oeste, periferia, tá ligado? Eu penso nos pequenos, eu penso nos que estão emergindo ainda. Então, os poucos serão ouvidos também. E a partir daí a gente vai poder traçar um plano melhor aqui para o meu canal. Meus planos, eu já disse no começo do vídeo, mas eu quero ouvir os planos de vocês. Na verdade, eu gostaria de ouvir o que vocês gostariam de ver no meu canal. Então, tem que rolar essa interação, principalmente nesse vídeo, porque realmente é decisivo para o futuro do meu canal, tudo bem? E é isso, cara, muito obrigado para quem assistiu até agora. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, fiquem com Deus, claro, quem acreditar nele... Ah, e por gentileza, não deixem de avaliar, comentar e adicionar o seu vídeo se você realmente tiver gostado. Eu acho que esse vídeo aqui valeria a pena você dar um like só para ajudar o mano, o truto, o sangue bom, o Willismar. Beleza? Então é isso, galera, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.